A CIDADE NO BRASIL Tu eres alemán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Hasta que tú malas tienen con un aburro Despacito, quiero respirar, escuchar despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte, estás despacito Tengo unas paredes de tu laberinto Hasta dentro de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver brazo, pero quiero ser tu ritmo Que las señas de mi boca Nuestros lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me dejes tan perdido Despacito diciendo, ay, dejes tan perdido Y que me dejes tan perdido Despacito Solo más protrido Despacito, quero ensinarte com seus espacitos Deja que te diga coisas ao ouvido Para que te acorde se não estás comigo Despacito, quero ensinarte com seus espacitos Mulho nos baila e desto de um laberinto Estar no teu corpo todo um manuscrito Oh, quero ver o alto, pero quero ser teu ritmo Quero ensinar a minha boca, nossos lugares favoritos Deja-me soportar as altas zonas de perigo A sua prova, tantos gritos, e que bebe este pedido Despacito Tu, tu eres alemã e eu sou a merda Vai, vai acertando e vai arrumando em plan Só o que pasou a luz e assim o arreposo Ya, já me está custando máis de lo normal Todos meus sentidos estão vivendo máis Até que tomá-los sem nenhum aburo Despacito, quero ensinarte com seus espacitos Deja que te diga coisas ao ouvido Para que te acorde se não estás comigo Despacito, quero ensinarte com seus espacitos Deja-me soportar as altas zonas de perigo Estar no teu corpo todo um manuscrito Oh, quero ver o alto, pero quero ser teu ritmo Quero ensinar a minha boca, nossos lugares favoritos Deja-me soportar as altas zonas de perigo Até provocar as altas zonas de perigo E que bebe este pedido Despacito Deja-me soportar as altas zonas de perigo Deja-me soportar as altas zonas a atras Presentando as altas zonas de perigo Despacito Esta V 3000 Deja-me soportar as altas zonas de perigo Yauda-me soportar as altas zonas de perigo Hello, hello Can you hear me As I scream your name Hello, hello Do you need me Before I fade away Is this a place that I call home To find what I've become Walk along the path I'm on Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we lie We live, we lie We live, we lie We live, we lie We live, we lie Hello, hello, nice to meet ya Voice inside my head Hello, hello, I believed ya How can I forget, is this a place that I call home To find what I've become Walk along the path I'm on Deep in the dark, I don't need the light, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we live, we love, we lie Love, I wonder, is this a place that I'm on kaçpy here you go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chora você foi que o dia só me fez chorar Chora você foi que o dia só me fez chorar Chora não estará ao lembrar de um amor Que eu negue a nossa sucσειada Chora mostrará ao lembrar de um amor Eu queria nós sobre cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança o sol, amar, guarda rei no olhar O amor faz perder, encontrar A recordação vai estar com ele ao lembrar de um amor Por um dia a amistade por ele A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chora mostrará ao lembrar de um amor Eu queria nós sobre cuidar A recordação vai estar com ele ao lembrar de um amor A recordação vai estar com ele ao lembrar de um amor Chora mostrará ao lembrar de um amor Eu queria nós sobre cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança o sol, amar, guarda rei no olhar O amor faz perder, encontrar A recordação vai estar com ele ao lembrar de um amor Por um dia a amistade por A recordação vai estar com ele ao lembrar de um amor Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 In your head, in your head, someday, someday, someday Once upon a younger year, when all our shadows disappeared The animals inside came out of play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me, son, don't let us slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, you're wild I will live for younger days Think of me if ever you're afraid He said one day we'll leave this world beyond So live a life, he will remember My father told me when I was just a child These are the nights that I never thought My father told me My father told me when I was just a child These are the nights that I never thought When thunderclots are pouring down A lot of how they kept it out Carved name until they're shining star My father told me when I was just a child These are the nights that I never thought When thunderclots are pouring down A lot of how they kept it out Carved name until they're shining star Dancaps ими Do I Do 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí